A prática do Kihon Ipon Kumite constitui a consolidação e a solidificação das técnicas básicas do Karatê. Para que você evolua no seu treinamento e conquiste a maestria, a atenção aos detalhes é de suma importância. Olá, eu sou Fernando Guimarães e hoje eu conto com o auxílio do Paulo Senpai e do Jorge San. Demonstraremos as habilidades específicas para você desenvolver toda a sua marcialidade no Karatê. Durante a prática do Kihon Ipon Kumite, busque no primeiro momento executar as técnicas devagar, com calma, fazendo a própria excepção, sentindo a execução de cada gesto técnico. Lembramos que nesse momento você está consolidando os seus engramas motores a nível celular. Fique atento com relação ao centro de gravidade, abaixar o centro de gravidade, a utilizar o Rami nos bloqueios, o Shomay durante os contra-ataques. Ao recuar, mantenha a sola dos pés e o calcanhar apoiado no chão. Verifique como está o seu maai à distância. O treinamento é uma via de mão dupla. Aquele que toma iniciativa está aferindo a consciência do alvo e aquele que está defendendo, está modulando as técnicas de bloqueio com o uso adequado dos quadris, juntamente com a respiração. Treine o seu estado mental de zanchim, um estado relaxado de alerta. Visualize com profundidade toda a beleza e grandeza contida na técnica. e bons treinos! Os It Ni Sam Shi Go Go Yame Cumprimenta Aqui, vejam, dois Isso It It Isso Ni Abaixa um pouco mais o seu toque San Isso She 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 Go 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 It It Yes Isso Ni Sam Is Chi Is Gol E amém It It É importante ressaltar que aqui fizemos apenas algumas demonstrações. Utilize da sua criatividade, entretanto, faça os movimentos básicos com consciência, lembrando que, em uma situação real, a dinâmica do treinamento e a execução das técnicas vai mudar para se aproximar ao GSEM Comitê. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu comentário. A sua participação é muito importante. Os... A sua participação é muito importante. A sua participação é muito importante. A sua participação é muito importante.